Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou hoje o decreto de intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O repórter Paulo Laçalvia traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde para você, Paulo. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o presidente Michel Temer assinou o decreto no começo da tarde desta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto. O decreto tem vigência imediata, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, o que está previsto para ocorrer na semana que vem, tanto na Câmara quanto no Senado. Como você falou, ele estabelece a intervenção federal das Forças Armadas no estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro deste ano, quando se encerra o mandato do governador Luiz Fernando Pezão. O interventor será o general Walter Souza Braga Neto, comandante militar do Leste. A justificativa para o decreto é um artigo da Constituição que estabelece que é necessário reestabelecer e manter a ordem, no caso, a ordem no Rio de Janeiro. Traduzindo em outras palavras, o presidente Michel Temer afirmou que o governo chegou à constatação que a violência se generalizou, se espalhou por todo o estado do Rio de Janeiro e que são necessárias respostas duras e firmes contra o crime organizado. Eu tomo esta medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes e é intolerável que nós estejamos nos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças e vendo bairros inteiros situados, escolas sob a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. É o que mais se alardeia, o que mais se divulga no presente momento. Por isto chega, basta. Nós não vamos aceitar que matem nosso presente nem continuem a assassinar o nosso futuro. O ministro da Defesa, Raul Júgman, defendeu que o general Braga Neto é qualificado para comandar a área de segurança pública do Rio de Janeiro. É um profissional extremamente qualificado que conhece o Rio de Janeiro, conhece e tem tido muito contato e participado da coordenação da Operação Rio, a chamada garantia da lei e da ordem, e que, portanto, as Forças Armadas, através do Exército Brasileiro, colocaram à disposição dessa iniciativa do senhor presidente da República, sem sombra de dúvida, um oficial general absolutamente qualificado para essa tarefa, além de ser um conhecedor profundo do Rio de Janeiro e da sua dinâmica também em termos de segurança. O general Braga Neto adiantou como poderá ser a atuação da tropa. Já existe um Estado maior conjunto operando no Rio desde o início da Operação Rio, que nós chamamos de Operação Furacão, com a participação de todos os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ABIN, todos os órgãos já estão participando. Então isso continua, só vai haver uma maior integração. Nós vamos procurar colocar todos numa maior integração e as operações vão continuar nos mesmos moldes. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Já o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegon, adiantou que o presidente Michel Temer estará no Rio de Janeiro neste sábado para manter reuniões com autoridades do Estado. Amanhã, o senhor presidente da República fará uma reunião no Rio de Janeiro com representantes dos demais poderes estaduais, eventualmente federais, de outros órgãos, da imprensa, enfim, da sociedade do Rio de Janeiro, para a apresentação do general Braga Neto. E, obviamente, reforçar as determinações e o esforço e a energia que o poder executivo, que o próprio presidente, coloca na empreitada que inicia hoje. E Brasília já está em contagem regressiva para receber o oitavo Fórum Mundial da Água. O evento que busca soluções para preservar esse bem tão precioso começa em 30 dias. Nós vamos falar agora com o repórter Pablo Mundim, que foi acompanhar a montagem de um dos espaços do Fórum. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Faltam exatamente 30 dias para o Fórum Mundial da Água, evento que acontece pela primeira vez no Brasil. E eu estou justamente em um dos palcos do evento, o estádio Mané Garrincha. É justamente aqui onde está sendo levantado a Expo, a Feira e a Vila Cidadã. Ao todo, são mais de 30 mil metros quadrados de estrutura para receber centenas de atividades. São esperados aproximadamente 45 mil pessoas de 150 países. Bom, ao meu lado está o diretor executivo do Fórum e diretor da Agência Nacional da Água, o Ricardo Andrade, que vai falar um pouquinho mais sobre os detalhes desse evento. Ricardo, boa tarde. Obrigado por participar aqui na TV NBR. Como estão os preparativos do evento? Está dentro do cronograma? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, telespectadores da NBR. Está no prazo, está no cronograma. Nós estamos em ritmo acelerado, pouco mais de 30 dias, 30 dias e algumas horas. Dia 17 de março iniciaremos as atividades aqui no Mané Garrincha para o cidadão e para o participante do Fórum. Explica para a gente um pouco mais o que os participantes vão encontrar nesse espaço. Bom, esse espaço aqui é dedicado ao cidadão. Nós teremos uma expo, onde países e grandes companhias estarão apresentando os seus produtos, as suas inovações e negociando, fazendo negócios, fazendo cooperações, alinhado com o tema do Fórum, que é compartilhando água, compartilhando benefícios, compartilhando responsabilidades. A feira será dedicada ao cidadão, assim como a vila. A vila cidadã será um espaço aberto ao público, gratuito, pela primeira vez no Fórum. Então, o cidadão que queira participar do Fórum Mundial da Água no Brasil, participará sem gastar um único centavo. É um espaço aberto ao público, onde nós teremos palestras, festival de cinema, cultura, gastronomia, entretenimento, tudo girando em torno do tema da água. E, Ricardo, além do estágio, também teremos eventos no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui ao lado. Qual vai ser a programação para o Centro de Convenções? Bom, aí é o Fórum tradicional. Serão 280 sessões que discutirão o tema da água, abordando todos os seus aspectos, desde o ecossistema, a importância da água para a vida, para o ecossistema, a questão do financiamento, a questão da governança, a questão de mudanças climáticas, que tanto nos afeta nos dias atuais, as crises hídricas cada vez mais frequentes, tudo isso será debatido em 280 sessões no Centro de Convenções. Portanto, Centro de Convenções, técnico, científico, expo, fila e feira, entretenimento e conhecimento. Obrigado, Ricardo, pela participação. Lembrando que esta é a oitava edição do evento, que acontece desde 1996. No Brasil, o Fórum está sendo promovido pelo Governo Federal, através da Agência Nacional de Águas, a ANA, em parceria com o Governo do Distrito Federal. Eu voto com você, Roberto. Obrigado, Pablo, a você e ao Ricardo também. Para ter todas as informações sobre o evento, que vai ser realizado entre os dias 18 e 23 de março, basta acessar o site do Fórum, que aparece aí na sua tela. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui na NBR, a TV do Governo Federal, 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 a